Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nesse caso, aqui, me ajuda Ashley, rápido, aqui Vai Tá? Hora de brincar Leon! Se você calasse a boca, já teria terminado O que? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chega os olhos Chega os olhos Ah, foi mal. Olha, vemos um grandão do sedato. Estou meio ocupado agora. Aí, nós subimos a porta. Somos rúgios. Vamos na mesa, cara. Vem aé! E balas também dão certo. E aí não tá? Vamos, se pertencemos. Cuidado com os varões. Vámonos! Vámonos! Capul! Vámonos! 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 бы pdf low, vámonos! Vámonos! Mira! Veámonos! Vámonos! Eip! Veámonos! Vámonos! Leon! Por aqui, corre! Leon! Por aqui, corre! Ah! Ashley! O que está acontecendo comigo? É a primeira vez que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse, o sangue, é tudo causado por algo chamado plaga. Tá. Você viu essa gente, não é? Você está com a mesma coisa aí dentro. A mesma coisa que deixou eles daquele jeito. Isso que você tá sentindo, esses sintomas... São só o começo. Eu não quero ficar como eles. Bom, você tem... Sorte! Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga... Ainda é possível tirá-la com um procedimento cirúrgico. Você só precisa saber como... E claro... Do equipamento certo. Peraí, você também? Não esquenta. Eu... tenho um plano. Mas vão ter que confiar em mim. Eu... Ótimo. Somos parceiros, então. Aí, por que você... Sem perguntas agora. O tempo é curto. Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor. E vamos deixar isso assim. Faz contato depois. Faz contato depois. B. 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 Ei! Tem um cigarro? eu tenho o seu favorito agora cadê o âmbar infelizmente não está comigo no momento e você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho eu me arrebentei para conseguir esconder logo antes de ser pego e é por isso que eu estou vivo o acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar sem âmbar sem proteção dois insistente com os detalhes em ainda então tá eu vou lá buscar agora que tal e tem outra coisa que eu preciso pegar também aqui é a poleiro eu tenho umas notícias condom com um tempo assim o helicóptero não consegue se aproximar dá pra aguentar aí até clarear negativo perigoso demais vamos sair daqui e achar um local seguro sinto muito eu queria poder ajudar mais não esquenta a gente nada pra casa se precisar quando um saindo vamos o que o que vai acontecer comigo por enquanto vamos nos concentrar em sair daqui assim mesmo Tchau. Tchau.